O poder judiciário tem que ser um propulsor e um garantidor do direito das pessoas, sobretudo das pessoas que mais precisam do nosso trabalho, do nosso esforço, das chamadas minorias. A ideia é deixar muito claramente qual o papel do judiciário nisso. A própria Declaração Universal reconhece que cabe ao poder judiciário oferecer o remédio jurídico toda vez que algum cidadão, alguma pessoa, em qualquer lugar do país, do Brasil, do mundo, tenha um direito humano violado. Cabe ao Estado oferecer o remédio contra essa violação. Então é essa solução solene. Marca isso, marca os 71 anos, mas também avança no sentido de que o Tribunal, pela primeira vez, criou uma corredoria de direitos humanos e está lançando também um conjunto de iniciativas para proteger, por exemplo, a questão da violência contra a juventude negra. Hoje foi assinado o edital onde o Tribunal vai financiar uma pesquisa para apresentar um programa que reconheça como grave a questão da violência contra a juventude negra em Alagoas e que ofereça alternativa de políticas públicas a isso. E o judiciário quer de logo se comprometer com essas políticas públicas. Essa solenidade no dia de hoje, chamada pelo Tribunal de Justiça, em especial na pessoa do presidente Tutemé Zairan, ela vem num momento muito importante da vida brasileira. Então a gente está aqui e vê com muito prazer no dia de hoje que isso possa servir como oxigênio, como elemento a mais para que a política de direitos humanos seja preservada, garantida e que seja um dos principais instrumentos democráticos constitucional desse país. É isso que a Central Única dos Trabalhadores Zairan enxerga e não arreda o pé para que isso não tenha, por hipótese nenhuma, como disse, nenhum retrocesso. A afirmação maliciosa de que os direitos humanos são para humanos direitos é um combustível que fomenta ainda mais a violência contra essa juventude negra? Sim, exatamente. Porque quem é que vai definir, quem é que vai agora, por acaso, criar um detector de humanos direitos? Quem é que vai dizer que os humanos direitos? Os humanos não direitos são desde sempre os excluídos. Os negros, a religião de matriz africana, as pessoas que amam diferente, as pessoas que são de outros países. Então, o não humano direito vai ser sempre aquele, o desigual, o mais pobre, o excluído. É preciso fomentar a educação e direitos humanos para que a pessoa demistifique essa ideia. Porque a ideia de que um ser humano possa ser contra os direitos humanos é uma ideia absurda, mas ela é crescente. Como é que eu posso ser contra o meu direito à saúde? Como eu posso ser contra o direito à educação do meu filho? Como eu posso ser contra o direito de eu exercer a minha liberdade religiosa? Mas, infelizmente, as pessoas conseguem inverter a concepção de direitos humanos e direitos humanos passou a ser uma coisa contra a humanidade, que é um absurdo total. Porque os direitos humanos surgiram, a partir da Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas foram derrotados e com a derrota dos nazistas chegou a uma avaliação de que qual é a banalidade do mal, a capacidade humana de fazer o mal precisava ser detida. Então, os países assinaram essa declaração dizendo o seguinte, basta de banalidade do mal. A cada ser humano, no interesse se é pobre, se é negro, se é homossexual, bissexual, travesti, tem direito a esse conjunto de direitos, que são os mínimos, são os mínimos para que a humanidade cumpra a sua vocação, que, no meu entender, é a vocação da felicidade. Legenda Adriana Zanotto